Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo a essa edição, estamos de volta ao vivo, são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília, mais uma semana abençoada para todos nós, vamos juntos conferir os principais destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Os saques de benefícios da Caixa Econômica Federal podem ultrapassar os R$ 6 mil. Esse valor está disponível para vítimas de calamidade pública registradas pela Defesa Civil e reconhecidas pelo Governo Federal. O auxílio de até R$ 6 mil do Governo Federal é destinado às famílias que vivem ou viveram em situação de risco em municípios onde foi decretado o estado de emergência. As famílias atingidas por desmoronamentos de terra devido a fortes chuvas, por exemplo, se encaixam neste benefício. Para que seja possível realizar o saque, o solicitante precisa ter o saldo do FGTS positivo em contas ativas e inativas sem ter realizado qualquer saque para esta emergência em menos de 12 meses. A situação de calamidade pública geralmente é decretada pela Defesa Civil junto ao Governo Federal para as seguintes situações. Chuvas de granizo, alagamentos, enchentes com inundações extremas e graduais, tornados, trombas d'água, vendavais ou tempestades. A solicitação do benefício pode ser feita por meio do aplicativo FGTS disponível para dispositivos Android e iOS. Falamos de esporte. Éder Joffrey, o maior peso galo de boxe de todos os tempos, morreu neste domingo dia 2 em São Paulo. O boxeador de 86 anos estava internado desde 4 de março por causa de uma pneumonia e há 7 anos foi diagnosticado com uma doença neurológica degenerativa. Em 20 anos de carreira profissional, Joffrey venceu 75 rivais. No começo do ano passado, ele passou a tratar uma doença que lhe causou problemas motores e de memória. Agora vamos para os destaques internacionais. Aqui na câmera 1, líderes de nove países da OTAN emitiram uma declaração conjunta condenando a anexação dos territórios ucranianos pela Rússia e pedindo aí que a organização aumenta a assistência ao país. O documento emitido pela República Tcheca, Estônia, Letônia, Lituânia, Macedônia do Norte, Montenegro, Polônia, Eslováquia e Romênia manifesta o firme apoio dos países à adesão da Ucrânia à Organização do Tratado do Atlântico Norte. A declaração observa que os líderes desses países visitaram Kiev durante a guerra e testemunharam com seus próprios olhos os efeitos da agressão russa. O documento expõe ainda que os países nunca reconhecerão as tentativas russas de anexação de qualquer território ucraniano, além de pedirem a responsabilização de todos aqueles que estão cometendo crimes de agressão. O pedido de candidatura da Ucrânia à OTAN foi anunciado pelo presidente do país, Volodymyr Zelensky, após a cerimônia de anexação de territórios ucranianos à Rússia. Segundo o secretário-geral da OTAN, o pedido de adesão acelerada da Ucrânia a ainda deve ser acordado por todos os 30 países aliados. E sendo assim, é improvável que o processo formal possa ser iniciado tão cedo. Um cientista sueco recebeu o Prêmio Nobel de Medicina nesta segunda-feira por pesquisas sobre evolução humana. Vamos conferir. O paleogeneticista sueco Svante Pebo, de 67 anos, que sequenciou o genoma do Neandertal e descobriu o hominídeo de Denisova, foi anunciado nesta segunda-feira como vencedor do Prêmio Nobel de Medicina. O Comitê do Nobel destacou que, ao revelar as diferenças genéticas que distinguem todos os seres humanos vivos dos hominídeos extintos, suas descobertas fornecem a base para explorar o que nos torna exclusivamente humanos. E acrescentou que as diferenças genéticas entre o Homo sapiens e nossos parentes mais próximos, agora extintos, não eram conhecidas até que foram identificadas, graças ao trabalho de Pebo. Svante Pebo descobriu que uma transferência de genes havia ocorrido entre estes hominídeos extintos e o Homo sapiens. O fluxo antigo de genes para os humanos modernos tem um impacto fisiológico, por exemplo, na forma como o nosso sistema imunológico responde a infecções. O pai do sueco, Sunne Bergström, venceu o Nobel de Medicina em 1982. O prêmio inclui uma quantia de 10 milhões de coroas, ou cerca de 5 milhões de reais. No ano passado, o prêmio foi atribuído a dois americanos por descobertas e sobre a maneira como o sistema nervoso percebe a temperatura e o toque. Olha, já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes, a Casa Museu Ema Clabin, em São Paulo, está com a exposição Revira Volta, que o público vai poder acompanhar até o dia 16 de dezembro. E a nossa equipe de reportagem foi até lá para ver as novidades. Vamos acompanhar. Obras que ainda não foram expostas nos 15 anos de existência do local vão estar no evento. A ideia dessa exposição é apresentar um novo olhar sobre a coleção da Ema Clabin. Normalmente, os grandes museus apresentam uma exposição muito linear, que você entra, está tudo distribuído igualmente nas paredes e permite uma leitura bem linear. Numa Casa Museu, essa leitura já é do conjunto, da forma como as coisas estão expostas na casa e, na verdade, quem orienta a visita é o olhar do próprio visitante. Aqueles que não conhecem obras que ainda não foram emolduradas ou que foram expostas em locais pouco visitados vão ter a oportunidade na exposição Revira Volta, o que leva o visitante a novas impressões a respeito delas. A gente tem algumas peças que, lá desde a abertura, elas estavam guardadas em reserva técnica e algumas peças também que a dona Ema adquiriu e que ela nunca chegou a expor na casa e que agora algumas a gente teve que restaurar, outras a gente teve que emoldurar, então são peças, vamos dizer, inéditas por nosso público. Além da exposição, o visitante pode contar com um raro acervo com peças com mais de 3 mil anos de história da arte. E nessa exposição a gente está promovendo uma troca de lugares, vamos dizer, um novo arranjo da coleção para permitir ao público fazer novas leituras e só por essa nova localização das peças a gente pode ter uma nova visão sobre a coleção, a diversidade da coleção, a amplitude da coleção e a gente achou que isso, nesse momento, seria muito interessante. Uma curiosidade particular é a história do falsificador espanhol, considerado um dos maiores já registrados. Até hoje, sua identidade é desconhecida. É possível encontrar duas de suas obras que chegam a ter o mesmo valor de mercado de obras originais. O que a gente brinca é que foi um dos falsificadores mais bem sucedidos na história, porque ele conseguiu vender um monte de obras, deve ter lucrado muito e até hoje ninguém descobriu quem ele era, porque a história ficou muito famosa, a obra dele foi catalogada lá pela Morgan Library em Nova Iorque, então tem um valor de mercado, às vezes, até superior das obras autênticas do final da Idade Média. É possível visitar a casa de quarta a sexta com o acompanhamento de um educador. Aos finais de semana, a passagem pelo local é livre. Não é necessário agendar com antecedência. Para quem está aqui em São Paulo, é imperdível, hein? E olha, essa edição fica por aqui, agradeço demais a sua companhia. A gente volta a se encontrar ao longo da programação. Continue ligado na RIT. A gente se vê. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.